Equipe Rosetta, tá tudo pronto no Josimar, vambora lá no Toro Atraente, voltou na boca, no tacho, na contramão, avançando o boi, mandando o braço, cadê as palmas pra ele? Palmas, pula, pula, pula! Josimariano, palmas a ele! É uma passada perfeita, eu sou fã desse torno, um pulo já vem do lado esquerdo, aumentando a velocidade, agilidade dele, focado no torno, olha as botas dele ali, sempre buscando o melhor posicionamento, usa o joelho, jogo de braço, travado na coxa, trabalho perfeito, valeu Josimar Pinto Mariano, 89.75!